Olá, agora 12 horas 3 minutos, vamos começar o SETV falando da greve dos trabalhadores técnicos administrativos da Universidade Federal de Sergipe. Na verdade, já são mais de 3 meses de paralisação. Além dos alunos sem aula, quem também está sentindo na pele os efeitos da greve são os pacientes, que precisam do hospital universitário para fazer consultas, exames ou até cirurgias. A fila de pacientes continua aumentando no hospital universitário. O transtorno para quem aguarda marcação de consultas e exames é consequência da greve nas universidades federais, que já passa dos 100 dias. 410 servidores da Universidade Federal de Sergipe aderiram à greve, o que equivale a metade do quadro de funcionários do hospital universitário. Eles estão trabalhando em regime de carga horária reduzida, respeitando apenas os 30% do efetivo para serviços essenciais e de referência. Com isso, alguns pacientes até conseguem agendar o atendimento, mas muitos continuam aguardando um acordo entre os servidores e o governo federal. Eles alegam que está em greve e como eu faço acompanhamento de um tratamento de câncer, eu sei que tenho prioridade para atendimento. Mas chega aqui e eles dizem que não tem, ou a parede está quebrada ou que não pode liberar porque está em greve. Alexandre é um dos que enfrentou dificuldade para marcar uma consulta. Há cinco anos tentando fazer uma cirurgia bariátrica, ele finalmente conseguiu agendar um atendimento, mas ainda tem medo de ser prejudicado pela greve. Ela encaminha você para um setor, você procura o setor, eles mandam de volta você para a unidade de saúde, você volta, chega lá de novo a mesma coisa e aí vai demorando, demorando. Tive que fazer sem condições exames particulares para poder adiantar o processo e mesmo assim sem sucesso. A coordenadora do ambulatório tranquiliza os pacientes e diz que aqueles que conseguiram fazer o agendamento estão com atendimento garantido. Nós só estamos agendando data para os profissionais em atendimento, então as datas agendadas estão sendo cumpridas. Já os que não conseguiram marcar as consultas ou exames, continuam sem previsão de quando serão atendidos. A espera é sofrendo, porque os remédios a gente pode tomar contra, tem que ter um médico. E se não tem um médico, o que a gente vai fazer? Esperar. A greve é acabada. Pelo telefone, a assessoria do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Sergipe, o presidente disse que ainda não há uma previsão para a greve acabar, mas disse que vai ter uma reunião entre a Federação Nacional dos Técnicos Administrativos e os representantes dos Ministérios do Planejamento e da Educação na próxima quarta-feira. Depois dessa reunião com o governo federal, representantes das categorias em todo o Brasil vão decidir se vão ou não continuar em greve. Lembrando que a categoria luta principalmente para que o governo federal acabe com os cortes de investimentos na educação.